Cara, quinta-feira, esse Fluminense-Vitória no Maracanã vai ser animado, né? Vai ser animado. Porque, tipo assim, deixa eu botar aqui a classificação. Cara, o Fluminense, se perde pro Vitória, por exemplo, moleque, já fica a seis pontos do Vitória, com saldo pior dos Vitórias a menos, tá ligado? Começa a ficar um bagulho assim, meio afundado, né? Meio afundado na zona. Eu não sei quais são os jogos, deixa eu ver os jogos. Fluminense, não sei quem pega. Ó, mas é um Botafogo e Bragantino. O Botafogo, pô, assim, jogo importante de Botafogo, né? Porque se tropeça aqui, já começa a ficar um bagulho meio assim, de questionar, né? Se vai brigar mesmo, se vai manter o ritmo de Flamengo-Palmeiras e coisa e tal. Um Cruzeiro e Atlético-Paranaense. O Cruzeiro perdeu a chance de colar e o Atlético-Paranaense sem técnico nesse momento. Pode ser a estreia de Fernando Diniz, né? Não, não vai ser, né? Diniz não vai ser contratado até amanhã, né? É... Acho difícil. E isso aqui, B10? E isso aqui? Esse Juventude Flamengo, tá desconfiante? Cara, não sei se você viu a notícia, né? Bruno Henrique... É, um trauma no pé, não tem... Tá fazendo tratamento, mas... Até então não tem notícia se tá dentro ou fora do jogo de amanhã. Caralho, se eu voltar, mais um problema. Meio que na atual fase também, né? É, mas tá meio sem quem botar, né? Mas aí deve ser negócio de Alan e adiantar o Gerson, pode ser. Eu faria isso. Eu faria isso. É, o Gustavo tá falando, eu ia falar agora. Previsão de chuva e até granizo. Então, alguém me mandou isso, mas depois falaram que era... Que era baitzinho, tá ligado? Ah, é? Aí viralizou. Aí eu não sei se tu tá falando desse tweet, Gustavo. Ou se tu tá falando de outro aí. Previsão do tempo, Caxias do Sul. Eu não fui confirmar, tá? Nesse momento, tu sabe quantos graus tá em Caxias do Sul, B10? Quanto? Nove. Nove graus. Amanhã. Mínima de quatro amanhã. Máxima de onze. Previsão de chuva. Previsão de chuva. Ó, na hora do jogo, oito horas, 31% de chance de chuva. Ah. De manhã chega a 97%. Ah. Aquela carinha de chuveiro o dia inteiro. Caxias do Sul. Pra chegar numa garoa, meio neblina. Com o campo pesadíssimo. A bola não rola. E o Flamengo perde. Será? Vai ser frustrante, viu, mano? Complicado, né? Sim. Pô, mano, esse jogo aí eu não... Tá ligado? Tá meio na pegada... Não chega a ser a mesma coisa, mas tá meio na pegada lá do Atlético Paranaense, né? Que a gente se surpreendeu, né? Acabou com o empatezinho, jogou bem. Mas sei lá, mano. Tá ligado? Bom não vai ser esse jogo. Bom esquece. Jogo bom não é impossível. Não é impossível. Pelo menos não tem o Matheusinho pra sair jogando lá na poça, né? Só espero que não esteja alagado, mano. Caralho. Por favor, né? Por favor, né? Seguindo aqui, temos um Atlético Goianiense e Grêmio, tá? Cara, é jogo importante pra caralho também. Mas muita coisa de importante esse jogo aqui. Cara, existe um cenário aqui, por exemplo. Imagina se Atlético Goianiense e Grêmio e Vitória ganham. Moleque, já vira um bagulho de os dois irem pra 12, Grêmio e Fluminense ficaram com 6, tá ligado? Tá ligado? O Grêmio com um asterisco, né? De dois jogos a menos e tal. Dois jogos, é. Mas, porra, é bizarro. E o Corinthians com 8, né? Vai pegar o Cuiabá em casa. Mas, moleque, se dá uma loucura, assim. Ganha Cuiabá, ganha Atlético Goianiense e ganha Vitória. Cuiabá 14, os dois com 12. 8, 6, 6. Sabe qual é? Vira um bagulho surreal. Sim. Vira um bagulho surreal. Mas não é o mais provável, né? O Corinthians aqui pega também 8 da noite. Pô, 3 jogos 8 da noite, cara. É muito. Corinthians e Cuiabá. E amanhã, 9 e meia. Bahia e Vasco. Inter e Galo. Fortaleza e Palmeiras. 3 jogos também. E agora que eu tô me ligando, na verdade. Que tem essa rodada inteira e eu estou sem internet. Caralho! Pô, acho que amanhã eu vou ter que ir pra TV, mano. Fazer essa porra da TV. É surreal. Obrigado, Vivo. Obrigado, viu? Obrigado pra você. Porra, cara. Que operadora fantástica que é a Vivo, cara. Falar legal, assim. Falar de uma maneira assim, porra. Impressionante. Chega a impressionar. Esse Bahia e Vasco, assim... Há 3 dias, o natural era a gente esperar um amasso do Bahia, né? Tá. Esse joguinho do Vasco aí, muda essa percepção, mané? Ou tu acha que é a mesma coisa ainda? Cara, a massa eu não sei, mas assim, eu acho que o Bahia é o favorito. Bem, né? Bastante ou não? Bastante favorito e... Cara, a gente falou sobre isso, né? Bahia versus Vasco, o retrospecto é bizarro, assim, nos últimos anos. Bizarro, né? Tem muita porrada do Bahia. Tem muita porrada do Bahia dentro. Porrada, porrada, né? Porrada, porrada. E, enfim, acho que foi um alento ali pro torcedor do Vasco, a vitória contra o São Paulo, mas eu acho que o Bahia é bem favorito pra esse jogo. Eu acho bem favorito também, mano. Inclusive, deve ter jogador do Bahia no nosso cartório. É, vamos montar em minutos. Vamos montar em minutos. Inter e Galo, cara, assim, o jogo... Esse, aparentemente, pode ser o último jogo do Inter fora de casa, né? Na teoria, o próximo jogo em casa do Inter já pode ser no Beira-Rio. Não é certo, mas existe a chance. E o Galo, cara, precisa reagir, né? Senão, moleque, esse... Pô, acho que mais umas três rodadas nessa, o Galo dá pra caravar que não briga mais por título. Ou é exagerado? Não, é por aí mesmo. E até porque, cara, eu tô achando que... De verdade, assim, pode não dar título, tá? Mas eu acho que Flamengo e Palmeiras... Vamos fazer aquele campeonato de... Vou pensar pouco, tá ligado? Eu tô achando que tá com cara disso, assim. E aí é foda. E aí eu acho que não vai ter... Tipo assim, quem ficar muito pra trás, mesmo que tenha arrancada no final, acho que não consegue pegar. Tipo, Palmeiras teve ano passado, né? Teve uma arrancadinha. Nem foi... Foi uma arrancada boa. Mas nem foi uma parada, tipo assim, 12 jogos, 12 vitórias. Não precisou disso. É, foi mais sobre os outros, né? Foi mais sobre... Principalmente o Botafogo. Pô, tinha uma vantagem gigantesca. Então, e assim, cara, é um bagulho, um feedback, como diria o outro. Como diria o João Junqueira, seu chefe. Feedback pra mim mesmo. Eu acho que... Pô, mano, a gente em vários momentos é... A gente é muito apressado ao dar vereditos, tá ligado? Sim. Dar vereditos. Tipo assim, aí pegando dois exemplos de... Eu vi até um corte do Mário Marra falando sobre isso e eu concordei. Eu falei, caralho. Senti como se fosse um feedback pra mim. Porque de fato, moleque, o dia chegando em São Paulo eu já falei... Tá vendo? Tem hora de ter mudança mesmo. Pô, chegou o gringo aí, o bagulho já... Já deu certo e tal. E o Milito, sabe? Aí o Milito eu tive até informação, pô... De dentro lá do Galo, que os caras estavam maravilhados. O que ia acontecer no treino, ia acontecer no jogo, etc, etc, etc. Só que, moleque, aqui o futebol brasileiro é muito... Futebol no geral, né, Márcio? Principalmente o brasileiro. É muito jogo também, né? É muito jogo, aí às vezes é foda, porque tem muito o aspecto anímico também. Então às vezes você tá bem, tá embalado. Aí tu vai e pega um jogo, pega uma rodada como aconteceu, dois jogos sem o Hulk. Puta, aí tu perde um, empata outro e aí tu já, tipo assim, tu já vai com o teu moral lá embaixo. E assim, às vezes tu pega só duas semanas de mau futebol, desfalques, com vocação... São quatro jogos, pô. Aí é que fudeu, tá ligado? O cara virou crise. É vira crise. São três derrotas e um empate, já vira crise, exatamente isso. Pô, compromete campeonato, sabe? Duas semanas de mau, compromete campeonato. Tipo assim, tu pegando o Flamengo, é porque o recorde é um pouquinho mais amplo, mas no final foi crise de um mês, né? Tava tudo bem, tudo bem, ganhou o Carioca, fácil, porrada no Fluminense, blá, 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 blá. Tá lá, do nada, opa, começou meio mal o brasileiro, mas ganhou. Libertador, Libertador, número de caralho, crise, fora Tite. É foda, mano, é foda. E é jogo pra caralho, né? Pensar a crise do Flamengo aí, moleque. Palestino, Botafogo, Palmeca. Teve muito jogo, Bolívar, muito jogo, moleque. Doideira, doideira. E pra fechar o jogo de quarta, Fortaleza e Palmeiras. Cara, pegar aqui o Palmeiras, porque talvez, cara, seja o jogo com mais chances do Palmeiras tropeçar, tá ligado? Dos próximos. É, tem o clássico ali que é... É, mas no Alias, né? Assim, muito favorito, né? Muito favorito. Só que aqui o Fortaleza com bastante esfoques. Tu não joga Moisés, tu não joga Dudu, tem jogadores na seleção também. Moleque, isso que tu falou de muito jogo, é bizarro. Porque eu tô olhando ali, falei, caralho, Palmeiras e Bahia, quero ver esse jogo. Aí eu olhei pra data, pô, 7 do 7. Moleque, esse final de semana é outro, bagulho é assim, daqui a 10 dias. Bizarro. Quatro jogos nesse meio, do caminho aí. Então, pô, você pega aqui, para aqui, nessa página aqui. Os seis próximos jogos do Palmeiras. Pô, mano, tu aponta aqui o Fortaleza e tu aponta aqui o Botafogo com chances mais reais, né? Óbvio, você tem um Grêmio fora ali que não é tão simples. Esse Bahia vai fazer jogo... Tem um Bahia em casa. Mas assim, pô, favorito, 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 sabe qual é? Sim, sim. Tem o que fazer. Aqui, não vou dizer que favorito, porque o Palmeiras sempre arruma problema lá. E o Botafogo também não é favorito, porque acha o jogo duro. Mas com chance de ganhar pra caralho também os dois. Então, assim, eu acho que vale uma energia grande aqui na secação. Obviamente, tô olhando pro lado do Flamengo, tem um canal de dois flamenguistas, né? Então, os palmeirenses vão me entender. Acho que a secação tem que concentrar aqui e aqui, tá com a coisa? Porque os jogos em casa, eu vejo o Palmeiras muito forte. E o Grêmio meio sem casa, eu não vejo muita força pra tirar ponto. E, assim, essa rodada aqui é uma chance muito grande do Flamengo também tropeçar, né? Então, assim, é mais importante ainda que o Palmeiras tropeça. Então, vamos ver o que acontece. E pra fechar a rodada, B10? Aí, é foda. Pra fechar a rodada, Fluminense e Vitória, falamos agora há pouco. Jogo de, porra, final de Copa, né? Final de Copa. Porque, assim, tu olhar a tabela, pô, são três pontos que separam, sabe qual é? Ok. Parece que é um bagulho tranquilo. Só que, mano, ficar na zona muito tempo, isso vira a sua realidade, sabe qual é? Porque é um, moleque, fica pesado pra sair, mano. E aí, assim, você já pegou a Juventude em casa e não ganhou. Você já pegou a Té de Goianense em casa e perdeu. Vai pegar o Vitória em casa e não ganha. Ah, porra, mano. É foda. É foda. E o São Paulo aqui pega o Criciúma. Uma ótima oportunidade pra sair do... Tirar o pé da lama, né? Mas também, se não ganhar, a mesma coisa. Já começa a virar Criciúma firme, né? É isso.